Olá, sou Fantine, cantora, compositora, dançarina e instrutora de yoga. Tenho um convite maravilhoso pra você, brasileiro que mora na Europa e tá buscando uma nova oportunidade de trabalho, desenvolver uma nova carreira, ser dono do seu próprio negócio. Você que já é instrutor ou instrutora de yoga e quer se aprofundar na sua prática e habilidades. Dia 8 a 29 de junho, na Alemanha, tem um curso residencial de 3 semanas, 200 horas, pra que você volte pra casa certificado como instrutor de yoga, dono da sua vida, dono do seu próprio negócio, contribuindo pra melhoria da qualidade de vida pra sociedade europeia. E acontece no mundo todo, porque na verdade você volta certificado como International Alliance e pode trabalhar em qualquer lugar do mundo que você quiser. Shri Shri Yoga é um estilo de yoga clássico que estimula os instrutores a abrirem o sorriso no coração, no rosto das pessoas e essa é uma qualidade natural muito brasileira. Então é uma oportunidade maravilhosa pra gente, porque é um estilo de yoga que quer tirar a seriedade ou o aspecto sofisticado e sério do yoga e incluir a alegria, a espontaneidade, a forma natural de ser. Então esse curso, ele inclui aulas de anatomia, pra que a gente aprenda a parte toda fisiológica da prática do yoga dos asanas, técnicas de respiração, filosofia, técnicas de meditação, também inclui comunicação, como falar na frente das câmeras, na frente do público, lidar com o grupo, lidar com o indivíduo, acima de tudo como se tornar um yoga e mudar a sua rotina do dia a dia, pra que você acorde aqueles 30 minutos do dia, aquele ritual da manhã, que a gente escova os dentes, toma o banho, limpa o corpo por fora, pra gente aprender a cuidar e limpar o corpo por dentro também. E como isso tem um impacto direto na qualidade do resto do nosso dia. Impactam os nossos relacionamentos, as nossas escolhas e desenvolvimento da nossa carreira, da nossa profissão. É maravilhoso, eu acabei de voltar da Índia, eu passei 3 semanas lá, esse mesmo curso de 200 horas, voltei certificada com novas habilidades, a capacidade de oferecer algo de real substância pra alegrar os corações das pessoas, ter uma conexão genuína e legítima com as pessoas e elevar a consciência e, acima de tudo, cuidar de mim, aprender a me responsabilizar totalmente pela minha existência. Pelo corpo, pela mente, pelas emoções, pelas palavras, pelas escolhas, pelo espírito através da meditação. Então você volta equipado, inspirado pra aplicar isso na sua própria vida e compartilhar isso de forma ancorada, pé no chão e altíssima qualidade com as pessoas que você ama, com as pessoas que você ainda vai conhecer, com grupos que você vai desenvolver ou indivíduos com quem você vai trabalhar, ou seu negócio online que você vai desenvolver. Então fica aqui o convite, tá aqui o link pra que você se inscreva. Se você tiver qualquer pergunta, meu e-mail é info.fantinitol.com Vou deixar tudo anotadinho aqui pra vocês e tô aqui à disposição pra responder qualquer pergunta. Façam, façam esse curso, ampliem suas técnicas, suas habilidades, possibilidades de carreira e trabalho na vida e aumente sua qualidade de vida também. Um grande beijo e até já! Mais um detalhe muito importante que esse curso inclui e é o acompanhamento profissional depois, pós-curso, durante o ano todo. com webinars, com diferentes professores de diferentes lugares da Europa, de Londres e também da Índia. E eu serei uma das instrutoras disponíveis pra acompanhar o seu desenvolvimento pessoal, profissional, pra que você continue expandindo o seu negócio, aprofundando a sua prática. A oportunidade, e eu tô aqui na Holanda, a minha base aqui, dou aulas semanais, a gente tem pra grupos e privados, então a gente terá a oportunidade de se encontrar, praticar juntos, participar de eventos, além do nosso trabalho de follow-up com a continuidade do curso online, ok? Então aproveitem, aproveitem porque essa é uma oportunidade pra vida, é um investimento que a gente faz uma vez e sementes que a gente planta pra colher o resto da vida, se a gente quiser, se comprometer e tiver se chamado no coração pra fazer, pra investir numa mudança efetiva internamente e reverberar externamente. Contagiar, porque quando a gente se eleva e ama, a gente contagia as outras pessoas. E assim elevamos a consciência da humanidade, deixando o nosso legado e a nossa forma única de compartilhar o nosso amor. E esse curso é também pra pessoas que já são profissionais da área de bem-estar, né? Isso vai te equipar de novas, novas ferramentas, ferramentas muito únicas pra enriquecer a sua prática, enriquecer e aprofundar a sua forma de se conectar e trabalhar com as pessoas, de forma mais criativa, de forma mais intuitiva e com uma base científica, com uma perspectiva completamente inovadora pra gente que é aqui do Oeste, do que vem lá, desse cantinho aqui, da Índia, há milhares de anos, pessoas que dedicaram sua vida toda, geração, pós-geração. Sabedoria que transcende crença, credo, raça, religião, é baseada em valores humanos, baseada nesse instrumento que nós recebemos, o nosso corpo, nossas emoções, nossa mente, nosso espírito. Sabedoria que, graças a Deus, sobreviveu e tá aí pra praticarmos e usufruirmos e darmos o nosso toque pessoal. Então, espero ver e encontrar vocês em breve. Grande beijo!